Quando a gente ama Aquele vestinho do perfume terra que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Lembrei que tudo entre nós do amor vivido Aquele vestinho do perfume já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama A impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um veracinho dela existe Filho de cabelo, meu amor Lembrei de tudo entre nós do amor vivido Aquele vestinho de cabelo, meu amor Já esteve grudado em nosso suor Amor 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 Amor